1. 1. 2. 4. 6. 17. 14. Autorizar a decolagem via Juliette e Kilo decola a posição rotativa para o Papa Tangolino no local. Também dois anos com esse joystick, nunca abri ele para ficar, para limpar nada, tem um bicho aqui dentro. E aí o fio roda. Tchau. Poxa, a prioridade aqui é de que? Ah, Austin's Vegan Food Você acredita? Não, tô passando aqui um caminhãozinho Como você vai ver no vídeo aí, que louco Ai, caralho, velho Até no simulador já tem Nunca reparei, vou começar a reparar Caralho Autorizar a decolagem, tipo, papatando lima no motel Vou botar a musiquinha depois nessa I'm a... 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 São Paulo Campo de Marte Pega São Paulo X-Plan 11 RBL E, choice É, để... Tchau. 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 Tchau.